Mais uma ocorrência de tráfico de drogas por parte de policiais aqui do 9º Batalhão aqui de Criciúma. Houve essa abordagem durante a noite de ontem. A guarnição estava em rondas pelo bairro Linha Batista, aqui em Criciúma, na rua Alberto Chalcoski, a fim de coibir furtos e roubos na localidade, né, conforme solicitações da própria rede de vizinhos ali daquele bairro. Então, os policiais fazem rondas constantes por ali, estavam ali na Linha Batista e entraram nesta rua, então. Observaram que um VW Gol 1.0, com os faróis apagados, estava vindo ao encontro da viatura policial. No momento que perceberam a presença dos policiais, eles ficaram inquietos do lado de dentro do carro. Oportunidade em que, então, o automóvel acabou sendo abordado, interceptado. Havia uma fundada suspeita aí, segundo a própria Polícia Militar, de que alguma coisa estava errada. Então, os policiais localizaram dentro desse carro, com o motorista de iniciais que foram divulgadas, JCS, um telefone celular. E ali depois ficou característica a situação do tráfico, né, através de mensagens. Com o passageiro, também o PIMQ, uma carteira e também um telefone celular. No banco de trás, do lado direito, uma caixa de papelão, contendo em seu interior torrões de maconha. A polícia depois fez a contabilidade e verificou que o total de maconha encontrado foi de 10 quilos de substância semelhante à maconha. Então, eles foram conduzidos, os que estavam dentro desse carro, para a central regional de plantão policial, em flagrante por tráfico de drogas e também, possivelmente, dependendo da interpretação aí, quem sabe, do delegado de polícia, por associação para o tráfico de drogas conduzidos e a droga encaminhada para a central.